Olá pessoas, hoje é dia 15 de fevereiro de 2012, eu saí de casa para fazer uma volta de bicicleta e eu vou fazer um resumo aqui para vocês, só para vocês verem meu nível. Eu fiz 23 quilômetros em mais ou menos 1 hora, 57 minutos, só para vocês verem meu nível. O terreno era plano, não peguei praticamente subida nenhuma, só uma agora no final. Então é só para dizer que eu estou péssimo em termos de resistência cardiovascular. Mas aproveitei o dia de sol, vocês veem que está sol, olha lá o sol. Aproveitei o dia de sol para tirar a máquina da garage e fazer um treininho rápido. Agora eu vou tomar um ducho, dormir, comer alguma coisa que a fome já aperta e vocês fiquem por aí, valeu? Um abraço e um beijo. Fui, bons treinos.